Olá meus irmãos e minhas irmãs, como é que vocês estão? Todo mundo está na paz, só alegria, firme na rocha? Bom, eu creio que sim, que todos estão bem Bom, como vocês puderam vender a descrição Hoje iremos ler Êxodo capítulo de número 33 Amém? Bom, eu recomendo que você pegue a sua Bíblia Para poder me acompanhar aqui na leitura Você ir me acompanhando Se você quiser, se não quiser, tranquilo também, amém Se quiser só me acompanhando no vídeo, me vendo e me ouvindo, tranquilo também Sem problema Bom, sem mais delongas, vamos para o que interessa Que é a leitura da Palavra de Deus, amém Hoje iremos ler Êxodo capítulo de número 33 Deus ordena sair do Monte Sinai, amém Disse mais o Senhor a Moisés Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito A terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó Dizendo A tua descendência a darei E enviarei um anjo adiante de ti E lançarei fora os cananeus Os amorreus Os amorreus Os eteus Os fariseus Os eveus E os jebuseus E uma terra que emana leite e mel Porque eu não subirei no meio de ti Porquanto és povo obstinado Para que te não consuma eu no caminho E ouvindo o povo esta má notícia Entretesceram-se E nenhum deles pôs sobre si os seus enfeites Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés Dize aos filhos de Israel Povo obstinado és Se por um monte eu subir no meio de ti Te consumirei Porém agora Tirar de ti os teus enfeites Para que eu saiba o que te hei de fazer Então os filhos de Israel Se despojaram dos seus enfeites Ao pé do monte de Oreb E tomou Moisés a tenda E a estendeu para si Fora do arraial Desviada longe do arraial E chamou-lhe a tenda da congregação E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor Saia a tenda da congregação Que estava fora do arraial E acontecia que saindo Moisés a tenda Todo o povo se levantava E cada um ficava em pé A porta da sua tenda E olhava para Moisés pelas costas Até ele entrar na tenda E sucedia que Entrando Moisés na tenda Descia a coluna de nuvem E punhasse a porta da tenda Ali o Senhor falava com Moisés E vendo todo o povo A coluna de nuvem Que estava a porta da tenda Todo o povo se levantava E inclinavam-se cada um A porta da sua tenda E falava o Senhor a Moisés Face a face Como qualquer fala com seu amigo Depois tornavam-se ao arraial Mas o seu ajudante O jovem Josué Filho de num Nunca se apartava do meio da tenda E Moisés disse ao Senhor Eis que tu me disses Faze subir a este povo Porém não me fazes saber A quem has de enviar comigo Tu disseste Conheço-te por teu nome Também achaste graças Aos meus olhos Agora Pois se tenho achado graça Aos teus olhos Rogo-te que me faças Saber o teu caminho E conhecer-te-ei Para que achei Graças aos teus olhos Considera que esta nação É o teu povo Disse pois Irá a minha presença contigo Para te fazer Descansar Então lhe disse Se tu mesmo Não fores conosco Não nos faça subir Daqui Como? Pois se saberá agora Que tenho achado graças Aos teus olhos E o teu povo Acaso não é por Andares tu Conosco De modo A sermos Separados E eu E o teu povo De todos Os povos Que há Sobre a face Da terra Então Disse o Senhor A Moisés Farei também isto Que tens dito Por quanto Achaste graças Aos meus olhos E te conheço Por nome Moisés Pede para ver Deus Então ele disse Rogo-te Que me mostre A tua glória Porém Ele disse Eu farei Passar Toda a minha Bondade Por diante Por diante De ti Proclamarei O nome Do Senhor Diante De ti Terei misericórdia De quem Eu tiver misericórdia E me Compadecerei De quem Eu me Compadecer E disse Mais Não poderás Ver a minha face Por quanto O homem Nenhum Verá A minha face E viverá Disse mais O Senhor E eis Que aqui Num lugar Junto a mim Aqui Te porás Sobre a penha E Acontecerá Que quando A minha glória Passar Por te Perdão Vou repetir E Acontecerá Que Quando A minha glória Passar Passar Por te Ei Numa Fenda Da penha E te Cobrirei Com a minha Mão Até que Eu Haja Passado E Havendo Eu tirado A minha Mão Me verás Pelas costas Mas A minha face Não Se verá Amém Amém Bom Aqui Finalizamos O êxodo Capítulo De número 33 E 3 Espero que vocês Tenham gostado Da leitura Se porventura Você quiser Voltar Alguma parte Para Ver de novo Para ver e ouvir De novo Recomendo que você Pegue a bíblia Medite na bíblia Leia com calma Quero agradecer A quem chegou Ao final do vídeo Até o final da leitura Até o próximo vídeo Até o próximo capítulo E não se esqueçam Que Jesus Está Voltando